Galadriel, a elfa guerreira de Os Anéis do Poder, foi alvo de críticas sexistas por parte de alguns fãs da série, que alegaram uma masculinização da personagem. Os roteiristas J.D. Payne e Patrick McKay se manifestaram contra esses comentários. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Payne falou que a personagem da série será alinhada com as características da história original, escrita por J.R.R. Tolkien. Entre aspas, eu adoraria ver onde diz Galadriel nunca foi para Numenor, e isso não existe. Segundo, um dos seus apelidos é Newer, que significa Homem-Donzela, e terceiro, ela não age com masculina, diz o diretor. Patrick McKay também mostra o contrário às críticas, reforçando a declaração de Payne. Entre aspas, o nome de Galadriel é traduzido livremente em élfico como uma donzela com uma coroa de cabelos dourados. Ele completa sua explicação dizendo que a razão pela qual ela tinha uma coroa no cabelo dourado é porque, quando ela lutava, ela trançava o cabelo e colocava tudo no topo da cabeça. Então, na etimologia, está a ideia de que Galadriel é uma guerreira. Na trilogia de O Senhor dos Anéis, a elfa é interpretada por Cate Blanchett, e representada como um ser de grande beleza, inteligência e piedade, mas também de determinação e coragem. Já em Os Anéis do Poder, que se passa em uma era muito anterior aos eventos dos filmes, Galadriel ainda está em processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A série estreou dia 1 de setembro deste ano, com exclusividade para a Amazon Prime. E por hoje é isso, ficamos por aqui, a todos muito boa noite!